Música Eu quero todo, party, exposição Mais o L, mais o N, mais o N Que isso, meu Deus, que isso? Ele é o centenТulo do fomento Quem tá feliz já vai cair Música Dá desgovernado esse bumbum Ela chegou Cheio de graça, mandou um beijinho pra câmera e se preparou Vai começar agora, amor Vai começar Levanta a perninha, toma, toma Levanta a perninha, toma Tô no joelho e que canta, e que canta, e que canta É assim que ela faz Faz aquecimento e flexiona Tô no joelho e que canta, e que canta, e que canta É assim que ela faz Faz aquecimento e flexiona Tô vai A gente tá cheio de hit Quer quem tem, lançar mais um Pra gente, pra gente, pra gente, boom Pra gente, pra gente, boom Isso é, a granada, olha o poder desse boom Pra gente, pra gente, boom Boa de amizade, faz um sucesso, pra galera Pra cima Vamos só pra Vai na subadia, subadia, subadia Agacha, agacha, agachadinha Agacha, agacha, agachadinha Vai na subadia, subadia, subadia Vai na subadia, subadia, subadia Agacha, 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 isso e é esse A gente tá cheio de hits Eu partindo da entrada do que No primeiro dia cola em que Não é minha mãe que manda licença Com o mochão dançando ao chá, se me tem Mas se matou pra marinê Marinhada, pintoca, joelho Quem já tem no dia primeiro Porque é se o dono me perdeu Oh, o quê? Já na luta vai empantar, 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 o quê? Eu gosto, eu gosto Solendo com valendo, solta Eu gosto muito Menina, eu vou fazer do jeito que se gostar Vou te pegar de frente, do lado e de costa Menina, eu vou fazer do jeito diferente E sumem de Bahia, me peguem a capotente Eu gosto muito E aí, Salvador, Bahia, Brasil O Rafa Reina está de volta Já estamos torçolais Tô lançando um solinho de frente Eita, eita Vamos sentar Vai brindar a sua Que beleza, né? Chagas Senhor É o ritmo do verão É tudo, né? As coisas Nós sigo levantando Essa rite Do paredão E eu me bateu Minha novinha O que eu estou Enquanto o que eu estou Você que tá comendo água na frente do paredão Eu vou lançar agora o hit do verão Toma as asas do solinho de ver Chaca, 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 chaca Vai brotar na sua mente Eita, eita O novo live Agora desce, desce, desce Com emoção, desejo, loucura, amor e prazer Eu e você, com a parede já de enlouquecer Sei que você gosta da sala do quarto de noite ou de dia Se é meu coração, o que tanto me pede, vou te dar manhã Sei que você gosta da sala do quarto de noite ou de dia Se é meu coração, o que tanto me pede, vou te dar manhã Eu e você, com a parede já de enlouqueci Cô, contadinho, contadinho, contadinho Pede pro papai que o papai dá banhinha 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 Pede pro papai dá banhinha Obrigado.